You better turn up You better be there when I shake Watch me rocking if I can't stop Salve, gordinhas e gordinhas da família! Salve tudo bom com vocês! Começando mais um vídeo, gordinha! Pois é, galera, a gente tá gravando preços no mesmo dia, só que só tá no outro dia, né? É! Tamo aproveitando, né? Mas, antes de a gente aproveitar pra gravar mais vídeos, qual que é a meta de likes desse vídeo? 480 likes! Enquanto não bater! Não sei se já bateu, porque esse vídeo tá soltando outro dia, né? Mas, enfim, vamos lá! Se você é novo aqui, se inscreva no botãozinho aí embaixo! Redes sociais aparecendo aí! Rapaz! Se você tiver alguma ideia de preços que vocês querem que a gente grave, Deixa onde? Nos comentários! Qualquer coisa! Qualquer coisa! Ai, vamos lá, gordinha, vamos lá! Que o povo quer ver preço, né? Quer ver? Quer ver preço! Porque preço é vida! Todo mundo quer dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro! Você também quer dinheiro? Óbvio! Vai comprar chocolate! Só? E bolo! Eu juro por Deus, gente! Desse jeito não dá! Não dá pra continuar! Começando por uma coisa que a gordinha gosta pouco! Né? Tu gosta, né? Disso aqui, né? Gosto! Mostra aí! Quase 2kg, gente! Olha isso! De quê? Pasta de amendoim! É! Uma galera pediu pra gente mostrar! Isso é tudo que vocês pedem nos comentários, tá galera? Quanto que é, gordinha? R$8,78 E tem outros aqui também, né? Que não é só de quase 2kg Tem esse aqui, ó! De 1,130kg por R$4,48 Se você quiser 2, você paga R$10,86 Tem várias e várias e várias marcas, né gordinha? Fala outra aí que é boa também! Skipping! Essa aqui? Quanto que tem nesse pote aí? R$793 gramas! Isso! Por R$3,43 Eu acho legal! Tem outra coisa aqui que é bem legal! O que que é? Que é a pasta de amêndoas! Ah! Que interessante, galera! E eu gosto! R$6,48 Custa um pouquinho mais! Por que? Será porque é com amêndoas e não amendoim? Deve ser porque é amêndoas! Eu não sei porque amêndoas sempre custam mais! Mas o que vale é que tu come qualquer um, né? Tá! Bora pras bolachas, gordinha? Não! Biscoitos! Bolacha! São biscoitos! Bolacha! Biscoitos! Bolacha! Biscoito! Bolacha! Biscoito! Enfim! Mostra aí! Pega um aí pra mostrar! Vou mostrar! Tem muita variedade também, né? Sim! É de chocolate com creme e bolacha! Qual que é a marca? Kibler! Kibler, né? Aham! E essa marca é muito boa! Eu adoro as bolachas dessa marca! Tá por 2 dólares, galera, um pacotinho desse. É cookie, só que com peanut butter, pasta de amendoins, com chocolate. Ou seja, é tipo cookie de Reese's. Hum, show de bola. Por 2,56, galera, olha só. Isso aqui é uma marca que a gente curte muito, né? Mostra aí os sabores que tem. Tem essa aqui que é só chocolate, né? Uhum. Olha só. 2,56 dólares. Essas aqui são mais fininhas, tá vendo? Se você for ver no pacote, é Thins, tá vendo escrito? É porque elas são mais fininhas. Tem de chocolate e a clássica. Por 2,56. Mais uma aí com Reese's, só que Reese's mesmo, né? Uhum. Aí da Chips Arroyo. Tá por 2,56 dólares. E tem com cookies também aqui, tá vendo? Por 2,56 dólares. Tem daquele bolinho também do Velvet. Red Velvet, né? Isso aqui é um doce muito tradicional, tá vendo? Que é a Dismords, galera. Que a gente já falou pra vocês, já comeu, já mostrou pra vocês. Também por 2,56. E aqui uma bolachinha, né? Que é muito comparada aí com a Negresco. Que a gente gosta muito. E tem muita variedade. A gente já fez vários vídeos aí no canal de Oreo. Olha a minha cara de amor. Eu só fico triste que não tem de doce de leite. Não tem bolacha de doce de leite nos Estados Unidos, galera. Mas tem uma que quando eu achei aqui, eu achei que era doce de leite, lembra? É. Mas não, galera. Era peanut butter, tá vendo? Da hora, né? Não, na verdade é da Oreo. Não é da hora. Tem de menta. Tá vendo, galera? A de peanut a gente já mostrou. Tem o que mais? Red Velvet. Que já fizemos no canal, né? Que mais? Bolinho de canela. Que tem mais gosto de canela do que bolinho. Que também já fizemos no canal. É maravilhosa de bom. Tem essa aqui que é nova, né, gordinha? A gente não fez ainda pro canal, mas em breve a gente quer fazer. Vamos ver se a gente consegue, né? De? Chocolate strawberry. Morango com chocolate. É igual aqueles espetinhos que a gente come no Brasil, só que não. Tem esse aqui, que que é? É de pizza. É parecido com um doce de marshmallow. O recheio é desse sabor. E a bolacha é uma bolacha normal. A gente tem que fazer vídeo disso aí, hein? Deve ser nojento. Eu não gosto de Pips. Tem essa aqui, galera, que é mais recheio, tá vendo? Mega recheio. Todas, pelo que eu tô vendo, são 2,88, certo? Isso. É muito salgadinho, eu acho, pra mostrar, né, mesmo? É muito. Não, mas pô, não tem só esse setor aqui? E aqui? Não. Tem aonde mais? Galera, é um corredor só de salgadinhos. Um corredor enorme. Então, vamos mostrar alguns, certo? Vamos. Tem o famoso Doritos. Tem nachochi, que é queijo. Tradicional, né? Sim, tradicional. Que é quanto? Por 2,50. Mas, eu tô vendo que tem uns grandão aqui, né? Sim, party size. Olha isso, galera. Esses aqui são bem maiores, tá vendo? E é por 3,98. Mas tem maior que isso? Acho que não. Cool Ranch? O que seria esse Cool Ranch? Ranch é o nome de um molho americano. Não tem tradução. É bom? Eu acho. Eu acho gostoso. E a mesma coisa, o preço do outro, né? Sim. E que negócio é esse roxo? Doritos roxo? Nunca vi. É spicy sweet chili, que é apimentado doce e é sabor de chili, que é uma sopa americana. 2,50 também, né? E cheetos? Cheetos? Cheetos. Olha, parecem patas. Hum. É tradicional esse aí? Ah, acho que o sabor é tradicional, sim. Quanto? 2,98. Tem esses aqui, galera, de pimenta também, que é 2,98. Todos os cheetos são 2,98, menos esse aqui, né? Por que será? Porque é party size. Como sempre, né? Tudo que é party size, ou family size, ou giant size, o que muda é o tamanho, tá bom, galera? Tem esse aqui também, ó, com jalapeno e cheddar. Pringles, galera. Pringles. Tem várias também, olha isso. Isso aqui é todo o setor de Pringles, olha só. Pringles de barbecue. Pringles de Memphis barbecue. De pickles. Mostarda doce. De pizza, que é muito bom, já comi. O que é isso aqui, gordinha? É batata com com tudo. Com bacon, com sal cream, com manteiga, com tudo. Esse aqui já é um cheddar com sour cream, né? A original, que todo mundo conhece aí, né? Sheddar. Essa é maravilhosa, né? De cebola. O que é esse ranch? Ele é molho americano, que não tem tradução. Ranch é ranch. E esse molho de búfalo também, né? Buffalo ranch é ranch, só que com um sabor mexicano, eu acho. É um pouco diferente. Tem de jalapeno também, galera, olha só. Isso aqui é vinagre? Sal e vinagre. De sal e vinagre, galera. A gente já comeu e é horrível. Eu gosto. 1,48, hein? 1,48. E aí? Nesse país, dieta é embaçada, hein? E aqui temos a ruffles, que é assim que você tem que falar nos Estados Unidos. Ruffles. Tipo o latim do ruff, ruff, ruffles. Eu fiquei meio triste com a ruffles aqui nos Estados Unidos. É bacia demais. Porque não tem tanto sabor não, galera. Não, não tem. Não tem uma variedade. A leis, não, leis de trantos, leis, batata tem muito mais, tá? Do que a ruffles. Ruffles. Tem a original, óbvio, né, galera? E o pacote, se você pode ver, também é bem diferente. Tá vendo, ó? Um pacotinho desse com 255 gramas, galera, ó. R$2,50. E óbvio que também tem o party size, que é aquilo que a gente falou, que é um pouquinho mais caro, né? R$3,98 com 382 gramas. Tem de cheddar, tá vendo? Shedder. Ó, bacon e cheddar. E tem um aqui de que que é? De vários molhos. Tem esse aqui também, que é aquele... Aqueles molhos de coxinha de frango que tem nos Estados Unidos, que é pura pimenta, né? Normalmente, sim. De vez em quando você vai encontrar um hot wings que não tem tanta pimenta, mas provavelmente essa batata tem bastante pimenta. Tudo do R$2,50, o tamanho normal e o gigantesco por R$3,98. E as leis? Lei de trânsito? Eu gosto de seguir a lei. De Southern Biscuits and Gravy, que é o famoso biscuit com molhinho que tem carne ou linguiça ou salsicha. R$2,48. Pelo jeito, todas são R$2,48, né? Uhum. E pelo que eu tô vendo aqui, party size é R$3,98. O que mais? E cheddar com molhinho branco. Hum. Tem a Honey BBQ, que é molho de churrasco americano. Com mel. Tem molho de churrasco que é pimentado e doce ao mesmo tempo. Tem de picles. Sal e vinagre. Tradicional. Hum. Né? Todo mundo já conhece. Pouco sal, ó. Tem essa aqui também que é com pouco sal. Esse aqui que é de cebola, tá vendo, galera? Com cebolinha. É provavelmente a melhor que tem, desculpa. É o novo. É, são mini batatinhas com cheddar branco. Hum, e tem um aqui também com o quê? Sea salt? O que é isso? É, sal no mar. Hum. Hum. Legal, hein? Legal. Tem mais algum sabor aí? O que é esse aqui? Você já falou? É molho de churrasco americano. Hum, aqui, ó. Que é bem diferente do tempero de churrasco do Brasil. Então é isso, galera. Vai ficando mais um vídeo por aqui. Gostou? Gostei! Eu também gostei. E vocês, gostaram? Se gostaram, qual que é a meta de likes para esse vídeo? 480. Se inscreva no botãozinho vermelho se você não é inscrito ainda. Sininho, né? Se eles quiserem para o que que é? Vai receber notificações de todos os vídeos do nosso canal. E redes sociais estão aparecendo aí e também estão tudo na descrição. Gordinha, qual que é a hashtag para que assistir o vídeo e estar aqui e colocar nos comentários? Hashtag salgadinhos. Hum, tinha bastante lá, hein? Tinha mesmo. E também coloque aí os preços, né? A gente quer saber quanto que é essas coisas no Brasil também. Então é isso. Tamo junto. Mistrado. E tchau! Chega. Eu não quero mais saber de Doritos. Eu não quero mais saber de Ruffles. Na verdade, eu comprei um saquinho de Doritos e tá aqui na mesa, tá? Sério, não dá para continuar essa dieta desse jeito, gente. Não dá, não dá. Eu não quero mais saber de Doritos e tá aqui na mesa.